Isso e o assunto é o desempenho do Brasil no comércio exterior. Vamos ver aqui no telão que saíram os números da balança comercial. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, na segunda semana de junho, o superávit foi de 561 milhões de dólares. No acumulado do mês, o saldo é positivo em 1 bilhão 374 milhões de dólares. E de janeiro até a segunda semana de junho, as exportações superam as importações em 21 bilhões e 36 milhões de dólares.